Este é um triste relato da rebelião do povo de Deus. Mesmo diante do cuidado divino, o povo insistiu em viver de modo infiel e de modo desobediente. E sabe qual foi a reação de Deus? O texto diz, Que Deus espetacular! Maravilhoso! Infelizmente, muitas vezes nós também vivemos longe de Deus, em rebeldia. Mas que bom que a fidelidade do Pai Celestial não depende da nossa fidelidade. Ele é sempre fiel, a despeito de nossa desobediência e de nossa infidelidade. Desfrute das bênçãos de Deus hoje e faça a seguinte oração. Deus, ajuda-me a ser obediente, ajuda-me a ser sempre fiel. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Amém.